Música 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 Eu conquistei, quando me encontrei, porque me apaixonei, quando me encontrei. Eu tenho um ponto. Porque ali tem todos esses dados, aqui e lá. E lá na terra. É uma coisa. Eu queria dizer que a gente ligou aqui. É da Alemanha. Ela tem que ir na Alemanha. Porque alguém ligou, queria levar os dentes da igreja ali. Mas assiste pra mim. Mãe na terra, a gente... Online. A pessoa pode assistir online. Essa aí, que ela... Vai sair do livro. Muitos afora. É...